O Brasil se liga! Antônio Nunes! Antônio Nunes! Bom gente, beleza? Estamos aqui, Iwi Wesley Gente, bom, o primeiro vídeo com o Wesley, então o Wesley tá meio terço, tá aparecendo na internet É, nós vamos falar de MSN, pessoas chatas que enchem o saco do MSN No Orkut, no Space, no Space, e é isso, é o seguinte É o seguinte, eu estou no MSN de boa, lendo um sábado, geralmente é sábado, eu vou não ser lucujá, mas é tudo sábado É? Então tá bom Não, não Tá, então vai, eu estou no MSN de boa, aí entro no leque, e falo assim Mano, é, olha esse vídeo aqui, de uma banda lá Eu falo lá, mano, demorou, eu gosto de banda e tal, vou ver o vídeo novo, gosto de conhecer novo Eu vi o vídeo, da hora, curti Não dá 5 minutos, um moleque aparece Mano, olha esse vídeo Fiz comigo Tá, vou ver, e tal, da mesma banda, tá, da hora Aí chegou de novo Mano, eu já mandei o que? Ele olhou esse vídeo, eu falei, ah mano, para Você conhece Quem? Não vamos mencionar nomes Primeira vez, no vídeo da internet, não menciono nomes de ninguém Tá ligado? Foda, né? Então, você que fica mandando 30 vídeos para alguém ver, vai tomar no cu Enche o saco essa porra Agora dura quando tem alguém aqui que fuma um baseado e vem falar no MSN com a gente Não, mentira Não é verdade Eu estou no MSN, a menina entra e manda assim, uma parte de emoticon Eu falo, o que é isso? Ela fala assim, mais para frente você vai entender Aí ela manda mais risada Mais emoticon Eu falo, o que é isso? Ela fala, mais para frente você vai entender, me perdoa Eu falei, caralho, tipo Né? Parece que fuma pelo cu, não sei Aí, tá bom E o Wesley conhece essa pessoa Wesley veio hoje Ela entrou, o que ela falou, não? Esqueci Ela falou, não, não viu? Buddy Lane Aí eu falei, o que é isso? Ela é Buddy Lane Aí eu, como assim? Ela é Buddy Lane, eu porra, o que é Buddy Lane? Não, riu Eu não entendi o que ele falou Olá, dia A pessoa é doente Agora tá O Duane quando você está na MSN De boa Aí alguém chama a sua atenção Vontade De arrebentar o cu De xingar a mãe Desse cretino Desse ser indecente Que usa a porra do MSN E não sabe usar Chama a atenção E não é uma vez É duas, três Dá uma ideia, Wesley? Porra, você tá rindo por quê? Tem que falar mesmo Então é o seguinte Agora o Duro É aquela menina que entra E pergunta Você é virgem? Eu falo, eu sou Aí a menina, não Você é virgem? Não Aí eu viro pra ela e falo assim Não, não sou Ela pergunta Com quantos anos você perdeu a virgindade? Eu falo, com quatro Aí ela ainda fala, e mesmo? Eu falo, não, não, tadinha Não, filho, é sério Você tá rindo, mas é verdade Pura verdade Eu sei, mas eu não lembro Porque é essa pessoa aí Que torna a vida mais interessante Ah, tá Já te mandaram o emoticon dele mesmo? Já te mandaram o emoticon de você mesmo? Nunca te mandaram o emoticon? Já me mandaram um monte de emoticon Nos vídeos que eu faço com o Japa Porque a pessoa faz o emoticon e me manda Como se eu fosse mandar pra todo mundo Os emoticons que eu recebo de mim mesmo? Meu Você que não sabe Olha, eu estou falando com umas palavras Que vem do fundo Da úlcera aguda Do rindo Dentro do meu pâncreas Gente Eu não entendi o que ele falou Você Que gosta de usar MSN Que passa o dia inteiro no MSN Você, moleque Fica o dia inteiro vendo vídeo pornô Com o MSN aberto Batendo punheta Você, menina Que fica o dia inteiro no MSN Que seja pra conversar Que eu fico o dia inteiro pra conversar Você que fica o dia inteiro pra conversar Não enche o saco Não enche o saco Fala O duro é quando a pessoa vê assim Oi Aí você vai lá Oi Ela, tudo bem? Você fala tudo Ela, noves? Novidade? Eu falo, não, e você? Ela não Acabou A menina veio falar comigo Mas não tem novidade Noves, porra Os meus amigos podem Matei Os meus amigos que falam Matei Os meus amigos que falam todo dia comigo podem Agora eu adorei com o pessoal que eu não conheço Eu postei uma foto no meu perfil A menina veio e comentou Ah, você é muito lindo Eu botei assim Valeu, obrigado Aí entrou aqui embaixo e falou assim Ai, pra quem tá descrando nessa foto Ele é seu amigo Ele é seu irmão do meu amigo Você é da puta Eu não te perguntei nada Foda-se Se você é amigo do meu irmão Eu vou te matar Não, filho Tem que falar Depois eu tenho mais esse poder Porque vai com o pessoal Falando se eu não Não, mas os meus amigos Que conversam comigo diariamente Que conversam comigo Sabem que eu converso de boa Por exemplo, Alex Seu viadinho É, você veio conversar com você Tirando as meninas de oito De sete, oito, nove anos Vem conversar comigo Ela fala assim Oi Aí eu falo assim E aí, sussa? Ela, o que que é sussa? Não, o que que é outra? O que que é PC? Eu conversei com a menina Falou o que você tá fazendo Eu falei Ah, eu tô no PC Eu ouvindo música Ela, o que que é PC? E é feito Cara Cara Se você não sabe o que é PC, mano Não, se mata é pouco, filho Porque se matar, acabou Você tem que Fico sem falada, gente Você tem que pegar uma bombarda a quatro Afiar no seu cu Explodir, pular de um penhaço Onde que no fundo tem um monte de espinho E depois Mandar sua mãe pra puta de barra Você disse isso, cara Porra, é verdade Agora vamos pensar O duro é aquele cara Que tá conversando com você Demora um ano pra digitar Digitou um livro Um livro Gente, o máximo de linha que ele pode digitar Ele digita Aí você fala assim Ah, de boa, mano Suave Ele fala assim Não, eu não acabei ainda Peraí Porra Na moral O primo do meu amigo é o mesmo jumento Ele é um ano pra escrever Ele tá escrevendo um livro lá Digitou tudo na zinha Daí ele viu que eu tava escrevendo Apagou tudo Daí ele viu que eu enviei uma coisa E ele comecei a escrever todo mundo de novo Essa pessoa pega o Ctrl C e o Ctrl V Que é pra usar Que não usa Pega e enfia no cu Porque não tem o que fazer Aperta o que você copia Ctrl V e depois você cola Você não precisa apagar tudo Pra escrever de novo Eu tô farto Tô puto A Fernanda tá assustada Depois daquilo eu vou sair Assunto é assim Tá todo mundo olhando pra mim lá fora O que será que eles estão querendo? Tem uma veia ali Tem outra na rejanta Não foda-se É pra ouvir mesmo Tá Esquece Sua bolsa não E no Orkut Você que vem me adicionar no Orkut Porra Eu tô no limite de amigos Pra mim pode adicionar O que você precisa cuidar alguém Porque eu não tenho paciente De jeito que eu vou me confiar no Orkut Já tenho que fazer no meu Que vitalizações Passando localizações Passando alegações E no governo Me ligando na porta de jadeira E no lugar do Orkut Agora você que vem adicionando Orkut Que nem me dá oi Depois Manda sua mãe pra puta de maria E não é carinho Feio Eu tô nervoso hoje Cara Eu tô puto Eu tô puto Cara Nossa Pronto Pronto Não doeu Então talvez doeu mais Então gente É isso cara Você por favor Usa o MSN pra uma coisa boa Produtiva Conversa com seus amigos Conversa com seus amigos Dá um oi beleza Troco uma ideia Adora você ver Não Voltando ao cara do livro O cara digita um livro Você tá bom Aí ele digita mais um livro Aí só assim Mano Eu vi eu falando isso Mano Já volto Pronto Não Pronto Não Antônio Nunes Antônio Nunes Aí tá bom Aí eu falo Mano já volto Aí ele continua escrevendo E fica esse barulho aqui Gente Metade do MSN é bloqueado Vocês não fazem ideia O Dures Menininha Mãe Não sei o que Ai Eu recebi um depoimento Eu adicionei a menina numa hora Eu recebi um depoimento assim Estou chonada Chonada por quem? Você nem conversou comigo? Não é tempo de eu te xingar ainda Se você fazia alguma besteira? Eu amo minha namorada As pessoas sabem que eu tenho namorada Levo meu perfil Ver as meninas nas minhas fotos Eu tenho namorada A menina vem e fala assim Eu te amo Foda-se Pega esse amor e Enfia no cu Eu ia falar Ah, dá pra você Mas Ai, tá Então, gente Então, gente É isso Por favor Use o MSN pra uma coisa produtiva Eu fiz um vídeo com o Japo Com o Lucas Não adiantou nada Continua vindo, gente Fazendo as mesmas bostas Não me mande Fique me mandando Convite de webcam Não insista Eu vou botar o Wesley Pra mostrar a bunda na webcam Você nunca mais vai querer ver a bunda dele Então Ai, para Então Não manda mais vídeos Não me manda convite de webcam Por favor É chato É chato O Dura é o cara Tinha uma foto de mim Da minha ex no MSN O cara começou a me paquerar Achando que eu era ela Me mandava um ink de beijo Me mandava convite de webcam Eu cheguei e falei Mano Que isso Aí ele falou O que que é mano Eu fico sem palavras Eu fico sem palavras Na moral O cara não sabe o que que é mano Sabe? Não, tá Aí eu falei pra ele Mano Né Aí ele Que que é mano O que que é isso Aí eu Me ignorei Ele falei Cara Para de me mandar essas coisas Você acha que eu sou a menina da foto Ele falou assim É Você é linda Falei mano Obrigado Mas eu não sou a menina da foto Eu sou o cara que tá atrás dela Ele Ele ficou afilarinho na hora Feio Né O nome dele é Bruno E aí Bruno Eu tenho você no Orkut No MSN Você é um otário Bruno já se eu do Pinto Não é o Ah esse moleque deve ter uns 12 anos Feio Não é o Bruno Amigo da Jennifer Não É o Bruno Um Bruno mesmo Moleque não presta Você vê a foto do perfil dele Tadinho Tá Voltando ao assunto Por favor Não enche o saco no MSN Aprende a usar o MSN Pra coisa produtiva Não pra usar pra coisas chatas Não pra usar depois que você fumou um break Um break Seus amigos Depois que você fumou um break Se você sentar no MSN E fala comigo Eu vou gravar essa conversa Você pode estar o mais Não Você pode não tá pensando No que você tá fazendo Se você fumar um break E vir falar comigo Eu vou salvar a conversa Vou fazer você falar um monte de bosta E vou pôr na net Valeu aí Abraço pra todos Um abraço e dar tchau Ai meu Deus O cabelo dele não é Esse aqui Ele fez essa porra Afoda-se Tô com o pinho Depois Manda sua mãe pra puta Que pariu Ele não é pra rir Tchau Tchau Tchau